Olha, cientistas ingleses encontraram partículas de poluentes em cérebros humanos, o que pode indicar uma relação entre poluição e doenças degenerativas como o mal de Alzheimer. Veja só. Ruas e avenidas congestionadas, produzindo em larga escala um mal nada invisível. Dependendo da época do ano, a nuvem de poluição cobre muitas metrópoles e no mundo inteiro está associada à causa de 6 milhões e meio de mortes. Problemas respiratórios, câncer de pulmão, AVC. Agora, estudos internacionais revelam que os perigos podem ser ainda maiores. Viver mais perto do verde e um pouco mais distante dos grandes centros urbanos interferem muito mais no nosso bem-estar e na nossa saúde do que imaginávamos até agora. Uma pesquisa feita por uma universidade do Reino Unido mostra que a poluição pode estar diretamente relacionada a problemas de memória e até mesmo a doenças degenerativas como o Alzheimer. Os pesquisadores analisaram o cérebro de 37 moradores da Inglaterra e da cidade do México e descobriram neles uma alta concentração de substâncias tóxicas, principalmente a magnetita emitida pelos automóveis. As micropartículas chegam até o cérebro pelo nariz através do chamado nervo olfativo. No passado, a pesquisa foi feita com cães no México. No Brasil, a Faculdade de Medicina da USP, em parceria com várias universidades do mundo, fizeram testes parecidos em camundongos. Eles nascem tanto com distúrbio da atenção e também com perda de memória. Por aqui, o próximo passo é aplicar os estudos em cérebros humanos. É provável que a poluição possa programar as pessoas para ter Alzheimer, como já programam para ter diabetes, e também para ter um Alzheimer mais precoce. e também para ter um Alzheimer mais precoce.